a voz do povo. Você vem acompanhando aí nos últimos meses um momento complicado, né? E traumático pra nossa política local. Tivemos um vereador com mandato caçado esse ano, vereador Cleomar Vieira dos Santos, que teve seu mandato caçado após condenação da justiça devido a crimes fiscais junto a Receita Federal, a gente já explicou tudo isso aqui, ele teve a a sua sentença transitada em julgado e acabou tendo o mandato extinto aí pela mesa diretora da Câmara. E agora estamos na iminência de novamente esse essa situação traumática, complicada pra nossa política acontecer novamente. Ainda não aconteceu, contudo, a Câmara já iniciou os procedimentos que podem levar a caçação do vereador Suelter Euriguel Ferreira. Ele foi condenado, transitou em julgado uma sentença por injúria essa racial, crime cometido no ano de dois mil e onze, durante uma partida de futebol do Campeonato Municipal de Futebol Amador. Nós já ouvimos o que tá na sentença, já lemos aqui notícias de jornal, mas pra ouvir a versão do vereador Suelter, pra trazer também a posição dele, estamos o recebendo no nosso estúdio hoje pra conversar sobre esse assunto. Vereador Suelter, prazer recebê-lo aqui no nosso jornal, pra poder trazer também a sua versão, né? Os fatos trazidos pelo senhor também, já que nós ouvimos muito da imprensa, ouvimos muito ali dos autos, mas ainda não ouvimos o senhor aqui no nosso jornal. Seja bem-vindo ao Jornal Voz do Povo. Boa tarde, Jota, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Satélite, te agradeço muito, Jota, pela pelo espaço aqui hoje, pra me dar as explicações, né? A toda a população piranhense, a todo o povo, onde a Rádio Satélite chega, né? Pra ter o conhecimento do fato da verdade. Vereador, antes da gente falar da situação atual, do que tá acontecendo na Câmara, eu gostaria que o senhor relatasse, aí com a com a sua visão dos fatos, com as suas palavras, esse ocorrido lá de dois mil e onze, já são doze anos, que completa esse ano, dos fatos, como é que foi a situação, vereador Suelter, realmente lá em dois mil e onze, sabemos o que tá dito lá na sentença, mas os fatos aí na visão do senhor. Na verdade, Jota, teve na verdade lá no nesse jogo lá mesmo, uma desavença, quer dizer, chegou o ponto lá mesmo de de às vezes naquele calor humano da raiva do jogo, sangue quente, e às vezes, quer dizer, eu não me recordo, na verdade, realmente, se teve essa palavra, porque tanto é que eu sou uma pessoa aí que eu não tenho esse preconceito de racismo comigo na minha vida, sabe? De espécie alguma. Na verdade, lá começou, nem foi por mim, foi pelo um colega meu que estava jogando comigo também, tanto é que teve o fato, foi eu e ele que foi denunciado lá, que levaram a gente na justiça e tal, você vê, ele saiu livre e eu pensava que já tinha até acabado o caos aí, de repente foi até uma surpresa muito grande da forma que chegou, como diz, me travando, me cercando de uma forma que eu não tive defesa pra nada, quer dizer, mas eu lamento muito, Jota, assim, às vezes muita população, às vezes não sabe, quer dizer, os próprios testemunha, os próprios testemunha, eu acho que a justiça também, foi muito falho também, os próprios testemunha foi a esposa e a cunhada dele, é uma coisa que não poderia, quer dizer, eu acho que a justiça não poderia aceitar dessa forma, porque a gente família quando quer condenar uma pessoa, mas tem que ouvir ambas partes, agora aceitar testemunha em família, fala o que vem na boca, entendeu? Na época aí, foi um fato que aconteceu na verdade mesmo, quer dizer, mas eu não lembro se realmente foi há muitos anos que se eu ofendi ele com essa palavra, e eu até peço perdão porque eu sou um cara que jamais, jamais eu tenho preconceito na minha vida. É até importante essa fala aqui no jornal, fiz questão de trazer essa pergunta, vereador, porque algumas pessoas estavam, mesmo no caso do Cleomar, agora no caso do senhor, talvez pensando que fosse algo ligado à sua função de vereador, então já das suas próprias palavras, que não é da sua função de vereador, é algo antes, né, da sua eleição. Justamente, Jota, quer dizer, eu tenho certeza, Jota, que tem gente grande por trás nisso aí, sabe, eh, eh, buscou esse processo lá de baixo, jogou pra cima pra me prejudicar, né, porque eu quero deixar bem claro a toda a população piranhense, que isso aí foi um ato de campo. Graças a Deus, no meu serviço parlamentar aí, eu sou um vereador que eu presto a servir da população, eh, a cidade. Então, sabe, jamais eu teria coragem de vir aqui hoje, dar uma entrevista, se fosse algum algo diferente, a não ser que aconteceu em campo. E em relação a, aos recursos, a, a defesa do senhor tentou a questão da prescrição, tentou ali vários atos e agora tentou a inclusão no induto, né, do presidente Jair Bolsonaro do final do ano passado. Qual é a última atualização que o senhor tem em relação a esse processo, eh, lá de dois mil e treze, a situação foi em dois mil e onze, mas tudo começou ali em dois mil e treze, qual é a informação que o senhor tem sobre, sobre esse andamento, as últimas atualizações? Tanto é, Jota, eu até tô, eu até agradeço muito ao advogado, doutor Rubens, né, que trabalhou muito aqui por Piranhas, a doutora Vanessa, né, que também é uma pessoa que está na linha de frente comigo lá, né, me ajudando muito nessa questão, quer dizer, eu acho que não sei, eu pra mim, parece que eu não tô vendo a visão lá na frente, uma claridade que possa, o doutor Estevam também, que é uma pessoa que tá me ajudando muito também aqui, o advogado aqui de Piranhas, eu não sei, eu vou aguardar, pra tudo tem um jeitinho, né, Jota? Infelizmente, existe aquele fato de, 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 é, vota prefeito, caça prefeito, vota vereador, caça vereador, quer dizer, a gente, você vê aí um exemplo, um exemplo de, de justiça ou injustiça, você vê, olha tantos casos que vem acontecendo aí, causa o Lula aí mesmo, é um absurdo, então você não entende o que que pode estar acontecendo, me parece que até um jogo político, a marcação política em cima da minha pessoa, porque na verdade, Jota, eu sou um parlamentar que às vezes tem hora que eu sou meio pedra no sapato, e o cara quando é pedra no sapato, às vezes as pessoas tentam procurar de todo jeito, dar uma rasteira pra derrubar, mas graças a Deus, é, é, é independente de qualquer coisa, eu quero deixar bem claro aqui a população piranhense também, Jota, mesmo eu perdendo o cargo de vereador, pode ter certeza que a continuidade de trabalho, a população, ao povo piranhense, a fiscalização, continua do mesmo jeito, tanto é que eu fui eleito através, antes, antes de ser vereador, correndo atrás, buscando as coisas, nunca vou deixar de dar continuidade ao meu trabalho de fiscalização e trabalhar em prol do povo e da cidade, tem certeza que a população pode esperar de mim, melhora de agora pra frente, porque a gente não sabe, né, Jota, futuramente aí, o ano que vem já é um ano político, eu vou estar apto, livre, pra poder, eh, eh, candidatar de novo, né, então, mas cabe a Deus, né, e a população também a respeito disso aí, de reeleição. Vereador, como foi no caso do vereador Cleomar, o que acaba causando aí a perda de mandato é o artigo quarenta e quatro da nossa lei orgânica, né, que diz que se o vereador perder ou tiver suspenso os seus direitos políticos, a mesa diretora da Câmara, de ofício ou provocada por outros parlamentares ou por partido, deve, né, retirar o mandato parlamentar. O senhor citou aí o doutor Rubens, um advogado experiente, atuando aí pra diversos municípios, não só de Goiás, mas do Brasil, há alguma linha que os senhores, eh, estão atuando pra tentar reverter essa situação, ou claro, se puder ser divulgado aqui, de que maneira a defesa do senhor tá trabalhando pra tentar reverter a situação? Na verdade, doutor Rubens, acho que eh todos nós sabemos a capacidade dele, mas ele tem, ele, quer dizer, me disse que tem uma forma, um meio lá, que pode correr atrás, que a gente pode reverter o quadro ainda, Jota. Há alguma novidade em relação à Câmara? Porque a gente sabe que é um ato de ofício, como eu disse agora, da mesa diretora, mas há alguma atualização? O senhor sabe como tá esse procedimento lá na Câmara, pra essa possibilidade da perda do seu mandato? Não, Jota, não, até agora não, não chegou ao meu conhecimento, nada assim, eh, eh, algumas decisões que chegou até a mim, que possa às vezes me afastar, sabe? Eu tô ciente, tô sabendo, eh, o que possa acontecer comigo, eu tô muito tranquilo, eu quero dizer a toda a população piranhense, que chega conversa de todo jeito, ah, o Suelto tá assim, o vereador tá assim, tá preocupado, chegou até a conversa aí, as conversas bobas, as brincadeiras que, que ah, o vereador vai fazer, não, jamais, gente, jamais, eu tô muito tranquilo, muito consciente, quer dizer, é, é o meu primeiro mandato em Piranhas, não é por causa disso que eu vou me abalar, me sentir aí, como diz, triste, muito pelo contrário, agora que eu vou erguer a cabeça, como diz, sacudir a a poeira e seguir pra frente, bola pra frente. O senhor citou de maneira muito incisiva lá na na última sessão, né? Na sua fala, numa nota que o senhor leu que vai brigar pelo seu mandato, aquela sua posição da última quinta-feira, vereador, continua, o senhor pretendia até aí as últimas consequências, eu digo, na questão judicial, né? Pra lutar pelo seu mandato, a partir de agora, com a cabeça vai esfriando, né, vereador, na medida que o tempo vai passando, as coisas vão se assentando mais, a partir de agora, caso aconteça aí realmente essa perda de mandato, o senhor pretende recorrer, correr atrás judicialmente, pra conseguir de volta o mandato? Com certeza, né, Jota? Eu acho que lutar, igual todos nós vereadores que foi eleito, mesmo aqueles que não foi eleito, que teve seus votos aí garantidos pela população, que acreditou, né? A gente tem que lutar até o último minuto, né, Jota? Porque não é fácil você entrar numa campanha política com mais de noventa candidatos, ficar entre os nove mais votados, então a gente tem que dar respeito, respeitar aqueles eleitores que acreditou em você, que confiou em você, inclusive, Jota, eu quero até que agradecer, eh, de coração, aquelas pessoas que votou em mim, que acreditou em mim, entendeu? Mesmo aquelas pessoas, eu tenho certeza que muitas pessoas, Jota, não acreditavam em mim, mesmo que eu, que eu não ganhasse, e mesmo aquele, se eu ganhasse, eu poderia ser um parlamentar, um vereador que às vezes não poderia fazer nada pela população e pela cidade. Então, tá aí a prova de todo mundo, o meu trabalho, o meu trabalho como vereador, na verdade, pra fiscalizar, correr atrás dos recursos, por piranhas. Então, isso aí é uma coisa muito importante, eu acho que nós vereadores, nós teremos que fazer o papel, na verdade, de vereador. Esquece, tem que esquecer muitas coisas aí, mas infelizmente, Jota, é, 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 muitos colegas, vai desculpar a franqueza aqui, mas infelizmente, muitos vereadores que entrou ali, na verdade, não tá desempenhando o seu trabalho da forma que é pra desempenhar. Existe aquela conversa, quando a gente se, se, se entrou pra candidatar, a renovação, a mudança e tal, infelizmente, Jota, infelizmente, eu não tô vendo nada por essa parte, porque eu já levei muitas demandas, Jota, por, por meus colegas, muitos dizem assim, eu não tenho coragem, eu não tenho coragem de fazer, às vezes, correr atrás do papel que você faz, mas a gente tem a obrigação ali dentro daquela casa de lei, as coisas erradas, correr atrás das coisas erradas, fiscalizar, porque na verdade tem muitas coisas, Jota, ali que tá deixando a desejar naquela cama de vereador. Inclusive, Jota, eu quero até te pedir um espaço aqui e eu tô muito, muito contrariado, muito triste, sabe, da forma daquela casa agiu desde o primeiro ano, desde o primeiro ano de mandato de nós vereadores naquela casa ali, porque começou a coisa, já começou errada, Jota, começou errada ali, desde a presidência, eu falo a verdade, eu quero deixar bem claro pra população piranhense, a todos os ouvintes dessa rádio, porque muitos não sabem, Jota, muitos não sabem a legalidade, os fatos ocorridos naquela casa de lei, principalmente na presidência, como foi formado aquela presidência na casa. Eu quero deixar bem claro que a toda a população piranhense, a todos os ouvintes, aquela forma que foi feita, a presidente do primeiro ao quarto mandato, entendeu? Ali não foi votado, não foi votado ali pra nomear o exemplo, o primeiro mandato, segundo, terceiro e quarto mandato, foi uma breganha, uma negociação política que fizeram dentro daquela casa, inclusive, e vou deixar bem claro, Jota, eu vou levar o conhecimento ao Ministério Público, se tiver legalidade, tudo bem, parabéns, mas se não tiver, Jota, eu vou levar o Ministério Público, vai tomar as providências cabíveis, porque eu acho o clube do absurdo, porque nós somos nove parlamentar, deixou três parlamentar de lado na breganha, na breganha política, na articulação daquela presidente daquela casa. Só pra pontuar, então o senhor tá dizendo aqui que a definição da presidência, das presidências, né, que são quatro durante a durante a a legislatura, foram todas já acordadas anteriormente, é isso? Na verdade, Jota, eu vou quero deixar bem claro aqui a população piranhense, a todos os ouvintes, como é que foi feita a forma da negociação, lá o acordo que eles fizeram? O ex-gestor, o ex-gestor, o ex-gestor Erick, pegou seis vereador, levou pro seu gabinete de prefeito, levou lá e articulou no sorteio, no sorteio, no sorteio, os seis vereadores, ficou fora, o vereador Suelto, o vereador Cleomar e vereador Nilcim, e todos, todos, todos têm seu cargo político lá na cama de vereador, tanto é que já passou pelo primeiro mandato, segundo mandato, entrou no terceiro mandato, e quero deixar bem claro também, lá naquela casa de lei, desde o primeiro momento que o Fernando assumiu a presidência, entrou a segunda, o segundo presidente, terceiro presidente, nunca exonerou ninguém pra fazer uma nova contratação, tudo isso eu vou levar pro Ministério Público pra apurar todos esses fatos. Então, o que dá a entender que a próxima presidência também já tá definida, vereador? Já, já, mas eu tenho certeza absoluta que não vai acontecer, porque já, como diz, já quebraram os pratos lá dentro. Infelizmente, Jota, lá naquela casa de lei tá assim, cada um pra si, Deus pra todo. É o que eu vejo lá naquela casa de lei. Vereador Suelto, o senhor sempre foi assim, como tá sendo aqui agora, sempre bastante incisivo, né, nas suas falas, inclusive durante as sessões, né, sempre levando demandas, levando reclamações. Ainda não aconteceu, é bom deixar claro aqui pro nosso ouvinte, Suelto e o Higuel Ferreira ainda é vereador. Não houve cassação de mandato, não houve ainda nenhuma decisão da mesa diretora. Mas caso aconteça, vereador, isso seja concretizado. O senhor deve continuar com essa sua postura? Qual é o recado que o senhor deixa pros seus eleitores, né, caso haja aí essa saída do senhor, do poder legislativo piranhense? Ah, Jota, na verdade, eu vou dar continuidade ao meu trabalho. População, meus eleitores aí, pode chegar até a mim, as demandas, que eu estou pronto pra 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 servir a toda a população que precisar, tanto é que eu quero até aqui agradecer o o nosso prefeito Marco Rogério Chicão, que é uma pessoa que eu tenho afinidade muito grande que com ele e fala, Jota, e fala assim de peito aberto, é o prefeito que o vereador tem afinidade com ele. Número um, chama-se vereador Suelta, porque eu respeito muito o Chicão, eu sei que falta muita coisa aí pra pra poder melhorar também na administração dele, mas eu acredito, Jota, que esse ano ele vai fazer a diferença pro ano que vem também, que já é um ano político, né? Então quero deixar toda a população piranhense que eu, Suelta, mesmo saindo do meu mandato, pode ter certeza, Jota, que eu estou aí pronto pra servir e ajudar a toda a população piranhense, porque eu amo minha cidade, Jota. Então, até sendo um pouco repetitivo, vereador, então, o senhor mesmo perdendo o mandato, deve continuar atuando na política? Com certeza, Jota. E tem possibilidade também, Jota, a gente não sabe o amanhã, tem possibilidade de repente da gente tá aí junto com o Chicão também, trabalhando na administração dele, por que não? Então, essa é a fala do vereador Suelta aqui no jornal, a gente tá repercutindo agora, pra você que chegou no meio da entrevista, a gente tá repercutindo a possibilidade, né? Aí que ainda não se tornou, né? Real, ainda não foi oficializado, da perda de mandato do vereador Suelta, né? Como a gente já vem repercutindo aqui, quem acompanha o jornal há várias semanas, o vereador teve uma sentença transitada em julgado por uma, um crime de dois mil e onze, de acordo com a justiça, ele cometeu injúria racial, lá em dois mil e onze, durante uma partida de futebol, transitou em julgado agora em fevereiro, essa sentença, e a Câmara foi notificada da suspensão dos direitos políticos do vereador, e a nossa lei orgânica fala lá no seu artigo quarenta e quatro, que o vereador que perder ou tiver suspenso os direitos políticos, a mesa diretora da Câmara de ofício ou provocada, ela extingue, né? O mandato do parlamentar, é o que tá lá na lei e que pode acontecer agora, talvez nos próximos dias ou nas próximas horas da mesa diretora, através da presidente Adriele, realizar aí essa, aliás, publicar esse ato de, seria uma certa exoneração, né? Do, do cargo do vereador Suelta. Vereador, mas o que a gente percebe, como o senhor disse no início da entrevista, é muita tranquilidade em relação a essa decisão, né? O senhor demonstra uma tranquilidade, é isso mesmo? Ah, aquele início ali de, de notícia, o senhor já conseguiu dar uma processada e já começar a planejar o futuro? Com certeza, Jota, isso aí é, é, é uma coisa que a gente não pode deixar se abalar, né, Jota, porque, como diz, às vezes, de repente, pode ser a vontade de Deus, tá, tá nas mãos de Deus, isso aí, né? Se possa perder o mandato, se eu possa voltar lá na frente, de repente, pode ser uma luz que tá, né, no fundo do túnel, clareando lá pela frente, né? Então, eu quero dizer aqui também, é, é, deixar bem, uma tranquilidade a minha mãe, Roma, né, que, diz que tá muito preocupada, não precisa preocupar comigo em relação a isso aí. Se eu sair amanhã, vou sair feliz, satisfeito, principalmente aquelas pessoas que confiaram em mim, que deram o voto pra mim. Então, quero deixar bem claro aqui a todos vocês, a toda a população piranhense, que o Suelta está aí de portas abertas, como diz, de camisa regaçada, pra poder ajudar a todo povo e a toda a cidade piranhense. Quero agradecer o senhor por ter vindo aqui num momento tão delicado aí da sua vida política, né, pra colocar aqui a sua visão desse momento, a gente vai continuar acompanhando, sempre ouvindo os dois lados, né, como sempre foi nossa missão aqui e estamos à disposição aí pra sua defesa ou pro senhor mesmo vim se pronunciar em qualquer ato, né, que venha a ser publicado e divulgado aí no futuro. Algo mais que o senhor queira acrescentar pra comunidade piranhense? Não, Jota, eu só quero aqui agradecer, agradecer a você, Jota, pelo espaço pra ter vindo nessa rádio e dar toda a explicação à população piranhense, né, Jota? E você tá de parabéns, né, levar a notícia as pessoas, né, pra saber a verdade dos fatos acontecidos. Te agradeço muito e a toda a população piranhense. Vereador Suelter Eurriguel Ferreira e atualização que nós temos no momento. Nós já demos aqui algumas informações, a Câmara na semana passada foi notificada, né, quanto a suspensão dos direitos políticos. No dia de ontem, a vereadora Adriele, presidente da Câmara, convocou os parlamentares pra ali uma notificação oficial, pra tá expondo toda a situação pra os colegas parlamentares. E até o momento a gente não tem ainda toda a a situação, por quê? O último fato que nós temos a divulgar é que a Câmara havia enviado uma solicitação pra o cartório eleitoral aqui do município, né, pedindo as certidões aqui da do vereador Suelter, né, pra oficializar ali da situação eleitoral dele. E, de acordo com a presidente, após isso, né, reuniria a mesa diretora pra definir sobre a publicação desse decreto, mesmo decreto, que acabou com a perda do mandato do vereador Cleomar. Esses são os fatos atuais, vereador Suelter ainda é parlamentar, está aí no exercício do seu mandato, conversou com a gente aqui como vereador e o jornal A Voz do Povo vai continuar acompanhando, assim que surgirem fatos novos, nós vamos apresentar aqui na rádio satélite, no nosso canal no YouTube também com imagens, trazendo todas as informações, sempre com transparência e ouvindo todos os lados da história. Tá certo?